Oi, gurias! Mais um vlog por aqui. Boa tarde hoje, já é de tarde. Vou gravar um vídeo pra vocês do que eu vou fazer hoje, então espero muito, muito que vocês gostem. Desde já, se inscreve nesse canal e eu espero você aqui nos comentários, tá bom? Deixa um comentário aqui pra mim do que você vai achar desse vídeo. E também, claro, me segue lá no Insta que a gente tá sempre, ó, juntinhas por lá. Gente, hoje é sexta-feira de tarde, eu estou indo fazer sobrancelha. Vou lá na Carol, minha prima é designer de sobrancelha e a minha tá só pela misericórdia. Eu fiz, acho que faz mais de um mês que eu fiz a sobrancelha, antes do Natal ainda. E aí eu tô indo lá agora, tô aqui, ó, com pêssego. Minha mãe fez pêssego picadinho pra mim, gente. Casa de mãe é assim, né? A gente que vem pra cuidar dela, mas é ela que cuida da gente. Então ela colocou pêssego no potinho pra mim, pra eu ir comendo. E aí depois eu vou mostrar pra vocês, eu marquei massagem também, que eu tô com bastante dor nas costas. Então marquei massagem. E bora lá, gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês a Carol fazendo minha maquiagem... Minha maquiagem, não, minha sobrancelha. E tô sem maquiagem justamente porque eu já vim de cara limpa, né, ia ter que tirar toda aqui. Também quero ver se eu faço a depilação no buço, no bigode. E bora lá, gente. Aqui, ó, gente, minha prima tende aqui. Pra quem for de videira, sobe o posto de gasolina aqui na Saúl Brandalise e aqui, ó, Caroline Makeup. Vamos ver. Cheguei, gente. A Carol já está, ok, higienizando a minha sobrancelha. Dá oi, miga. Oi, tudo bem? Vim aqui pra sofrer um pouquinho. Toda vez que eu venho pra videira eu faço a sobrancelha com ela. É tão sofrido que sempre dói pra fazer. Eu sempre ergo ela no grito, tadinho. É que ela deixa muito tempo sem fazer. Porque eu odeio fazer. Aí eu venho e tô uma macaca já. Uma macaquinha já. Com uma monocelha. Não tá muito, amiga. Só que em cima, daqui em cima, tira o calinho e aqui também. É o que eu sofro é mais embaixo. Meu Deus, embaixo eu sofro muito. Por isso que eu demoro. Porque eu não gosto de fazer, dói. Daí eu deixo até... Daí é pior. Ficar monocelha. Pode tirar demais. Mas daí eu só sofro uma vez. Igual que é esse. Senão tem que sofrer a cada 15 dias. Melhor sofrer a cada dois meses só. Meu Deus, amiga. Ai, muito delícia. Tá vendo que tá geladinho? Eu vou deixar o arroba da Carol marcado aqui embaixo. Pra quem for de videira vir fazer a sobrancelha com ela. E fazer esferas de cromoterapia. Ai, que gostoso, gente. Muito bom. Ó, viu? Vale a pena sofrer. Depois da dor tem um mimo ainda. A gente é... O que nem se meu tem um cliente. Dá um tapa e depois assopra. Ai, gostoso. Porque a gente não pode fazer o cliente sofrer. Coitada. Aí como faz sem querer, né? Porque pra tirar pelo dói, não adianta. Aí ela dá um mimo desse depois. Bem gostoso. Daí já absorve o creminho, ó. Porque se você passar o creme, você vai errar. Antes eu só passar... Pode passar de novo, amiga. Mais uma vez. Pode passar. Não, deixa eu tirar aqui. Quem que a Dinda veio ver de novo? Hein? Hein, meu amor? Afundou o canudo? Afundou o canudo, Dinda? Me dá direito essa água? Me dá direito essa água, Dinda? Afundou o meu canudo? Gostoso da minha vida. Quem é o amor da Dinda? Quem é? É você? Você nunca responde que é você quando eu tô filmando. O quê? Tem nada. Oi, Fê. Dá oi aqui. De novo, nós juntas. É. Oi, menina. Tô gravando um vlog. Tô gravando um vlog. O que que você quer, amor? O que você quer, amor? Guardanapo. Esse ele quer, né? Tô a Dinda dá pra você. A Dinda dá pra você. A Dinda dá. Dá. A Dinda dá sim. Aí ele vai tirando e daqui a pouco ele faz um esparramo de sachê. Lindão. A concentração dele de tirar um por um. Fala pra toda a Dinda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, que delícia. Gente, olha só que delícia. Vim comer uma banoffee. Eu amava isso aqui. Quando eu tava aqui em Videira morando, eu vinha direto aqui. Trazia o Bruno comer banoffee também. E o Dudu tá comendo o quê? Como é que é o nome disso? Waifo. Waifo. Com frutinha. Né, Dudu? Só comendo. Só as frutas por enquanto. Lindão. Gente, tô com muita fome. Olha que delícia. Gente, já tomei café. Encontrei a Fer e o Dudu. Tomamos um cafezinho. E agora eu vou na massagem. Que eu falei pra vocês que eu tô com bastante dor aqui nas costas, né? Não sei se é o travesseiro que eu tô usando, assim. Mas toda manhã eu acordo, assim, meio com dor no ombro, no pescoço. Aí minha mãe conhece essa massagista, me indicou. Então eu marquei o horário e consegui marcar pra hoje mesmo. Já vim aqui. Então eu vou lá agora fazer massagem. Não sei se vai dar pra gravar com vocês. Porque eu não conheço, né? A massagista. Mas acho que sim. Aí depois eu venho aqui conversar com vocês de novo. Gente, eu adoro fazer massagem relaxante. Porque relaxa, né? É pra isso. Então, bora fazer massagem, gente. Tô precisando. Gente, voltei pra casa. Já tomei banho, lavei cabelo. Ai, tudo de bom nessa vida. Toma banho, lavar cabelo, né? Coloquei pijama já. Porque não sou obrigada a ficar com roupa de rua em casa. E agora eu vou jantar. Eu ia sair com a feira hoje à noite. Mas não vai dar pra gente sair. Então eu vou ficar por casa mesmo. Curtindo minha mãezinha. Aí passei na padaria. Peguei pãozinho, né? Fresco. E aí vou comer pãozinho. Com uma combinação, gente, que eu amo. Que é chimia de uva. Pra quem não sabe, chimia é geleia. Só que a chimia é aquela caseira, bem colonial mesmo, assim, sabe? Chimia de uva, que é a geleia. Mas não é a geleia. Porque geleia é industrializada. Aquela que você compra no mercado. A chimia não. A chimia é que você compra direto do agricultor. Direto dos colonos. Direto dessa, né? Do pessoal que faz a chimia. Então eu vou comer pão. Com chimia de uva e nata. Vocês sabem que eu amo nata, né? Eu como sempre com bolo. Mas vou comer com pão francês. Que eu adoro nata com pão também. E aí vou ficar por casa hoje. Tenho que mandar as fotos do casamento pra algumas pessoas. Ainda pra alguns convidados. Aí tenho que mandar pra galera, né? Tipo assim, os convidados que apareceram nas fotos do casamento. Eles pediram pra eu mandar as fotos. Então aí cada convidado eu mando as fotos que cada um apareceu. O que mais? Quero mostrar meu planner pra vocês também. Vou mostrar como é que eu organizo e tal. Na verdade esse mês de janeiro quase não tô usando o meu planner, né? Porque não tem organização na minha vida nesse mês de janeiro. Porque eu tô aqui com a mãe. Então, mas a partir de segunda já vou... A partir de terça que eu chego, né? Já vou começar a usar o planner sim. E olha que bonita que ficou a minha sobrancelha, gente. A Carol arrasa. Arrasa. Eu sou bem sensível pra fazer sobrancelha. Sempre me dói muito. Por isso que eu falei pra vocês. Que eu vou lá pra sofrer. E é por isso que eu demoro tanto pra fazer a outra manutenção. Porque realmente, ó, fica linda. Só que pra mim eu sinto muita dor. Aí também fiz o buço. Eu tô sentindo que meu buço tá manchado aqui e aqui, ó. Não sei se eu não vou começar a passar um ácido pra clarear essa parte do buço aqui. Que eu tô achando que tá ficando escura. Não sei se é uma mancha. E aí, ó, minha sobrancelha é bem bonitinha. Tem uma espinha bem aqui no meio, bem adolescente. E aí fiz a sobrancelha e agora eu vou comer. Que eu tô com fome. Gente, olha que janta mais colonial. Isso aqui é chimia, ó. É geleia, tá vendo? De uva. E aí eu como com nata. Que nata é isso aqui, ó. É tipo um creme de leite, pra quem não conhece. Só que bem mais consistente. Não tem gosto. É só um cremezinho mesmo. Aí eu coloco o quê? No pãozinho, que eu já derrubei na toalha, claro. Coloco aqui, ó, no pãozinho. E como. Fica muito bom. Oi, gente. Bom dia. Sabadou por aqui. E eu tô o quê? De pijama ainda. E eu vou mostrar pra vocês o meu planner. Que eu falei que eu tava com planner novo e tal. E aí eu vou mostrar pra vocês qual que é, qual que eu gosto de comprar. Todo ano eu compro o planner do mesmo modelo. Porque é um modelo que eu gosto muito. E eu vou mostrar aqui. Eu já mostrei lá no Insta também. Então, me segue lá no Insta pra você conferir as dicas que eu dou por lá também. E aí eu vou mostrar o planner agora pra vocês aqui do pessoal do YouTube. Que não me segue no Insta. Ainda. Esse daqui, gente, é o meu planner preferido. Ele é o tamanho de um caderno, praticamente. Aqueles cadernos de 96 folhas, sabe? Tanto que ele tem 80 folhas, ó. Ele é da Tilibra. E eu adoro esse formato de planner. Porque ele não é aquela agenda grossa, gigantesca, trambolhuda. Pra levar na bolsa ou em viagens e tal. Então, eu gosto muito o meu planner 2022. Todos os anos eles têm uma capinha diferente. Eu paguei R$48,00 nele. Eu achei que é um preço ok. Tem planners por mais de cento e pouco. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele é por dentro. Olha só, gente. Ele tem essa parte aqui pra você colocar papel. Desse lado aqui também. E aqui é a folha de adesivos, né? Que eu nunca uso os adesivos do planner, né? Deveria. Então, aqui é que você começa a ter as informações. Aqui ele tem um calendário que eu acho muito legal. De 2022 e 2023. Então, você consegue ter ideia de todos os dias aqui de feriados e tal. Até do ano que vem. Muito legal isso. E aqui você tem uma página inteira de feriados internacionais, né? Se você trabalha com alguma coisa que precise de datas e tal. Aqui tem os feriados internacionais também. Achei muito legal. Aí aqui começa, então, a parte do planner em si. Então, aqui, gente. Eu coloquei, ó. O meu nome. E foi a primeira vez que eu assinei com o sobrenome do meu esposo. E meu nome completo é esse. Tamie, Cassia, Basejo e agora é Dutra. Aí aqui tá o meu endereço, né? Não vou deixar vocês verem. Eu moro em Vila Velha. Meu signo é Touro. E o resto eu ainda não preenchi. Mas tem várias coisas. Aqui tem a parte de colhe uma foto. Aqui as minhas qualidades. Os meus defeitos. Aqui os hobbies. Aqui as minhas maiores conquistas. Tá bem, bem legal mesmo, gente. Ele tem várias, várias informações. Agora, aqui tem as minhas metas. E eu já vou mostrar pra vocês. Peraí. Então, aqui tem a parte do meu futuro, né? O que que eu espero em um ano, em cinco anos, em dez anos, em vinte anos. Olha só que legal. Já pensou, tipo, daqui vinte anos eu pegar esse planner e ver o que que eu anotei aqui de como eu imaginava que seria minha vida daqui vinte anos. E aí, aqui tem os meus sonhos, os meus medos, né? Meus receios. Aí, aqui tem algumas metas que eu coloquei pra esse ano. Eu coloquei metas mais abrangentes, assim. Então, eu coloquei que eu quero me dedicar mais à minha casa e à minha família. Eu quero aprender a fazer receitas novas. Eu quero reclamar menos e ter mais paciência. Buscar mais a Deus. Coloquei que eu quero ler doze livros ao longo do ano. Aqui tem uma meta que eu não quero que as pessoas vejam. Aqui é finalizar cursos que eu comprei. Aí, aqui também eu tenho algumas tarefas pra fazer no meu dia a dia. Pra colocar na minha rotina, né? Então, sair do celular até às dez da noite. Dormir até às onze e meia e acordar às sete horas. Ler um capítulo da Bíblia por dia. Ler duas páginas de um livro por noite. Eu sempre começo com a meta de livro lendo pouco. Porque quando eu colocava ler dez, vinte páginas, um capítulo inteiro do livro, eu sempre desistia. Então, como eu tô dividindo a minha leitura com a Bíblia, eu coloquei um capítulo da Bíblia, que pra mim é mais importante. E começo com duas páginas de livro. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu começo lendo duas páginas, aí eu engreno. Aí eu começo a ler, quando eu vejo, eu li vinte já. E aqui estudar mais sobre organização, que eu quero organizar lá em casa e tal. Aí aqui, gente, tem a parte de meus projetos, né? Então, tem o objetivo do projeto, as etapas que vai ter pra fazer e a data, sabe? E aqui o prazo. Então, tem vários. Eu ainda não preenchi nada, porque como eu falei, eu vou voltar pra minha casa e colocar minha vida em ordem só na semana que vem. Que, na verdade, vocês já estarão vendo esse vídeo na semana que vem. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou estar em casa. Mas agora eu tô indo aqui na casa da minha mãe. Por isso que eu acabei não preenchendo várias coisas do planner ainda. Mas eu gosto de mostrar pra vocês, porque tem um monte de informação muito legal. Aqui tem sobre a minha rotina, ou coisas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui você pode colocar manhã, tarde e noite, por exemplo. Então, é bem legal. Você pode colocar alimentação. Na segunda eu fiz, na terça eu fiz, na quarta eu fiz. Aí aqui, exercício físico. Então, tem leitura. Tem várias coisas que dá pra gente colocar aqui nas minhas rotinas. Colocar os dias de acordar cedo. Consegui acordar cedo esse dia. Até pra vocês terem uma ideia, assim, né? De como que tá funcionando a rotina de vocês. Aqui minha saúde, dias de consultas e exames. Confesso que eu não marco aqui, porque eu tenho bastante médico. Eu faço bastante exames e tal. Então, isso daqui pro ano inteiro não daria pra mim. Aí aqui tem os medicamentos. Enfim, aqui fala sobre o meu corpo cíclico. É bem completo, sabe, gente? É por isso que eu gosto desse planner. Porque ele é muito completinho. Aqui tem listas de séries pra assistir as temporadas e as estrelinhas, né? Os corações que você dá pra cada série. Lista de livros. Lista de filmes. Aqui listas de coisas que você quer ou fazer ou melhorar. Ou planos pra tirar do papel. Achei essa página muito legal também. Aí aqui tem a partir do meu momento. E aqui são várias áreas, ó. Do bem-estar, atividade física, amor, família e amigos, diversão, finanças, estudos e alimentação. Então, ah, no meu bem-estar a minha nota é quanto? É oito. Minha alimentação, minha nota é sete. Estudos, minha nota é cinco. E aí você vê aonde que você pode melhorar, né? Tem coisas que já são cem por cento. O que que pra você já é cem por cento? E aí você sabe que já tá ok. Aquela área da sua vida não precisa melhorar. Mas, ah, diversão, diversão, vamos supor que seja quatro. Poxa, então eu tenho que fazer coisas que me divirtam pra que, né, suba a minha nota. É bem legal porque são todas as áreas da vida. E aí você consegue ter um equilíbrio entre todas as áreas, né? Porque não adianta uma ser dez e a outra ser dois. Aqui tem essa parte de vision board, que é pra você fazer aquele quadro de inspirações, assim, sabe? Coisas que você quer alcançar. Então, por exemplo, ah, meu sonho é comprar uma casa. Aí você pega num, você imprime, né? Ou pega numa revista, num livro, alguma coisa, uma casa. Aí você, ah, eu quero conhecer, viajar, conhecer Paris. Aí você coloca a Torre Eiffel. Então é bem legal porque é realmente um quadro de visualizações. Pra você visualizar o que que você quer alcançar nesse teu próximo ano. Muito legal. Aqui também é um quadrinho pra você escrever o que você quiser, observações. E agora sim vai começar a parte dos meses, gente. Então, todos os meses tem isso daqui, que é essa parte de janeiro. E aí tem aqui o que que você quer fazer em janeiro e o que que você precisa fazer em janeiro. Aqui suas músicas preferidas da playlist. Aqui um controle financeiro, né? Quanto, qual é teu saldo inicial, qual que é a sua meta de receber. As tuas receitas e aqui tuas despesas. E aqui você consegue colocar o seu saldo inicial, o total da tua receita, o total da tua despesas e quanto você fica no final. Interessante que esse saldo sempre seja positivo. Aí aqui é algo que eu sempre usava pra fazer calendário de vídeos pro YouTube. Inclusive é bem legal pra fazer cronograma de alguma coisa que você queira. Porque ele tem o calendário de janeiro de todos os meses, né? Mas aqui é janeiro. Então ele tem o calendário de todos os dias aqui, ó. E aí você consegue ver, tipo assim, que nem eu fazia calendário do YouTube. Então, aí na segunda eu vou postar tal vídeo, na quarta tal vídeo, na sexta tal vídeo. Então aí aqui no rosa é final de semana. É muito legal porque você consegue ter uma visão maior de tudo que você precisa fazer, né? Então quando eu olhava aqui, tipo, ah, na segunda eu já via que na quarta eu precisava postar um vídeo de recebidos. Então na terça eu gravava o vídeo de recebidos pra postar na quarta. É legal pra ter essa organização assim. Você pode escrever mesmo dentro de cada quadradinho. E aí, aqui, ó, começa as datas, né? Começou aqui em dezembro porque janeiro começa no final de semana. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então janeiro aí, ó, segunda, aí terça, quarta. Você tem esse espaço aqui pra escrever os seus compromissos do dia. Mais esses três, essas três linhas aqui. E aqui o que eu acho bem legal. Você consegue colocar quantas horas de sono você dormiu. De cinco até dez horas de sono naquela noite. E quantos copos de água que você bebeu naquele dia. Eu achei muito legal isso porque tem todos os dias, ó. Aí aqui na semana tem o controle de hábitos. Então, por exemplo, aqui também tem todos os dias da semana, tá vendo, ó? De segunda a domingo. E aqui você consegue colocar acordei cedo. Segunda, terça, quarta. Ah, na quinta não acordei cedo. Ou leitura, alimentação saudável, sabe? E aqui alguma recompensa. Ah, não. Então se eu conseguir acordar cedo todos os dias da minha semana, No sábado e no domingo eu vou me permitir dormir até mais tarde. É uma recompensa que você pode se dar, por exemplo. Ah, se eu ler todos os dias da semana, A minha recompensa vai ser comprar aquele livro que eu estou de olho há muito tempo E eu quero comprar aquele livro. Mas primeiro, então, eu vou ter que ler todos os dias da semana. Então é legal essa forma, assim, de recompensa também. Aí aqui do ladinho tem a gratidão pelo que você foi grato nessa semana, né? Porque como o planner é da semana toda, começa na segunda e termina no domingo. E aqui você coloca o que você é grato naquela semana. Achei muito legal também, gente. E aí é assim todos os dias, ó. Aí é um planner muito completinho. Aí quando, ó, eu tenho consulta com a doutora Nayara. Aqui eu anotei as coisas que eu tenho. Retorno da cirurgia da minha mãe dia 24. Dia 25 é o meu voo pra Vitória, 8h40 da manhã. E aqui no dia... Falei pra vocês que eu sempre tenho médico, né? E aqui no dia 27, às 14 horas, eu tenho já consulta com a doutora Nayara. Por isso que já tá tudo aqui. Aí você vai folheando e já vai ter de novo essa parte do mês de fevereiro, ó. Então aqui já tem essa parte aqui do mês pra você planejar o seu mês de fevereiro. E é isso, gente. Esse planner é muito legal. Então, ó, ele é muito... E ele é todo colorido, todo fofo, sabe? E como ele não tem uma página por dia de cada ano, senão ficaria uma bíblia, né? Aquelas agendas grossas, assim, que eu não gosto. Então, gente, é isso. Já falei demais. Acho que deu pra entender, deu pra ver como é que é. Esse planner é da Tilibra. Eu amo ele. E fica a dica aí pra vocês se organizarem melhor nesse ano de 2022. Uma fala essa menina, né? Meu Deus do céu, quanto que eu falo. Gente, é isso. Gravei um vlog pra vocês desse meu dia, que foi ontem e hoje, né? Eu ia continuar gravando hoje, só que eu já falei demais nesse planner aí. Mas eu queria mostrar pra vocês em detalhes, que eu sei que tem gente que tem interesse. Então é isso. Hoje é sábado, vou ficar aqui com a minha mãe. À tarde eu vou sair, vou visitar uma amiga. Amanhã a gente vai receber a família aqui. E na segunda eu já vou embora. E aí sim, lá em casa eu volto a gravar mais vídeos pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar continuar acompanhando comigo. E eu quero continuar dividindo a minha rotina com vocês. Um super beijo. Deus abençoe você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. São só três coisas aí pra você fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!